Pronto Professor Iugel Pronto Estou com você agora Estou conversando com o professor Valente Porque ele está entrando por um outro link E deve ter feito alguma pequena confusão Naqueles links que nós recebemos pelo e-mail Então eu estou redirecionando o nosso link daqui Para que ele peça a você, Elane A entrada daqui a pouco ele vai fazer isso Então sejam bem-vindos Sejam bem-vindas ao nosso simpósio Sobre cânone literário Com temas, trabalhos, discussões Autoras e autores muito importantes Para essa formulação de um pensamento crítico Para a crítica da crítica sobre o nosso tema Acerca da canonização Ou descanonização na literatura brasileira A gente está começando um pouquinho atrasado Devido a algumas questões técnicas Já mencionadas aqui pela nossa monitora Elane Viano Mas todos já estão, imagino, devidamente apostos Para as suas respectivas apresentações Antes, porém, de eu repassar aqui a ordem Dessas apresentações Eu gostaria de combinar com vocês o tempo de 15 minutos Para as apresentações E estejam atentas e atentos Ao limite desse tempo Porque nós pretendemos ter algum momento no final De algum debate que poderá surgir das vossas apresentações E isso é muito bom Porque a ideia de um simpósio É justamente gerar o debate Então, se a gente não consegue garantir um tempo para esse debate Significa que essa discussão pode ter alguma limitação Então, eu peço a gentileza de vocês Que vão apresentar nesta tarde Que atentem ao limite de 15 minutos Para cada uma das apresentações Eu vou repassar aqui a ordem Que ficou organizada pelos orientadores Pelos organizadores do simpósio O meu nome é Ilgeo Caldas Sou professor da Unifat O simpósio também é coordenado Pelo professor Valdinei Valente Também da Unifat E pelo professor Alan Flor, da UFPA Como eu falei há pouco O Valente está tendo uma dificuldade para entrar na sala Daqui a pouco eu já vou passar o link direitinho para ele Ele vai pedir licença para ele ingressar na sala No meio da apresentação Do nosso Oscar José de Paula Neto Que é pela ordem É o que está aqui Indicado para iniciar o nosso seminário Iniciar o primeiro dia do nosso simpósio Depois do Oscar que está aqui na sala Temos a Larissa de Assumpção Que também está na sala Após a Larissa Vem a Marina Fonseca Dar Maros É isso Marina Pronunciei teu nome de família direitinho Se me corrija Depois da Marina Temos o Yuri de Vago Amorim Caribe Está aqui na sala também Depois do Yuri Temos Jennifer e Ara Jesus da Silva Que também se encontra na sala Então a nossa tarde fecha com a Jennifer Como nós temos cinco apresentações Seria muito bom que a gente conseguisse Apresentar dentro do tempo De 15 minutos cada um Começando pelo Oscar E terminando pela Jennifer Para que depois a gente garanta Alguns minutinhos para algum debate Dentro do nosso tempo Temos até 16 horas Está bom? Então eu vou Acho que Se não tiver mais nenhuma dúvida Se todas as questões foram esclarecidas Eu peço que o Oscar já inicie a sua apresentação Está bem Oscar? Fique à vontade Ok, tudo bem? Tudo bem? Oi, boa tarde pessoal Eu vou abrir aqui um slide, ok? É permitido, não é abrir slide? Sim Vocês já estão vendo o meu slide? Sim Sim, acho que é tudo certo Ah, tá ok, obrigado Então começando A minha apresentação se chama Antônio Boto Ainda por conhecer Poemas dispersos na imprensa brasileira Então A atuação de Antônio Boto Na imprensa Ainda é um caminho a ser mais bem explorado Por aqueles que se dedicam Desculpa, gente Mas bem explorado Por aqueles que se dedicam A compreender a extensão de sua obra Que foi muito mais ampla e diversa Do que tem sido documentada até hoje Se há pouca atenção A sua produção Jornalística portuguesa A que foi desenvolvida aqui no Brasil Ainda é um campo praticamente desconhecido No entanto Cabe ressaltar que muitos de seus poemas e contos Apareceram nas páginas Dos periódicos brasileiros Que serviram de meio Para que o poeta Prosseguisse com a sua atividade de escrita Embora fosse considerado Um escritor em evidente declínio Tais textos Sobre os alguns Que iremos comentar Revelam os interesses Do poeta naqueles anos Agora muito voltado A preocupações sociais e políticas Estando muito próximas De uma dicção poética E de preocupações temáticas Que passaram a experimentar A partir dos anos 40 Assim, conhecer o conjunto de textos Que ficaram dispersos Nos vários jornais E revistas brasileiras É fundamental para Refletir sobre uma parcela Inexplorada de sua escrita E mensurar sua trajetória artística E intelectual dos últimos anos Com a imprensa a funcionar Como uma instância de produção Divulgação e recepção literária Podemos compreender As possibilidades críticas e criativas Do poeta português Que viu no exílio no Brasil Uma chance de recomeço Em agosto de 1947 Antônio Boto chegou ao Rio de Janeiro E deu início ao exílio voluntário Que iria durar até a sua morte Em 1959 Quando foi atropelado em Copacabana Até aquele momento A continuidade do poeta em Portugal Complicava-se Devido às crescentes Dificuldades financeiras Bem como o fato De que o conservadorismo salazarista Tornava o escritor Reconhecidamente homossexual Em uma figura incômoda Naquele contexto político Já era evidente No instante de sua chegada Que a sua carreira em seu país Estava em um processo contínuo De desvalorização Devido aos seus trabalhos recentes Não despertarem mais atenção Da crítica e do público O livro do povo De 44 E ódio ao amor De 47 Destuavam Sensivelmente Da produção poética Reunida em canções De 22 Sua obra mais conhecida De forte cunho homoerótico Exaltados por críticos Como Fernando Pessoa José Régio E João Caspar Simões Assim O primeiro instante Do poeta Aqui no Brasil Dado o entusiasmo Da intelectualidade local Em ter em seu meio Um escritor estrangeiro Do porte de Antônio Boto Recebido como um dos Maiores poetas portugueses vivos Foi muito produtivo Para o escritor Que recebia uma série De oportunidades profissionais Principalmente na imprensa Desde o início De seu exílio Aqui no Brasil Boto publicou textos Literários e jornalísticos Regularmente Em diferentes periódicos Auxiliando a divulgar Sua obra Para o público brasileiro Como ficou registrado Nas páginas Dos jornais e revistas Com a dificuldade De publicar obras inéditas Os periódicos Serão para Boto O principal canal De divulgação De seus textos Mesmo que fossem Tidos pela crítica literária Como inferiores Em relação ao seu instante Mais reconhecido De criatividade poética A década de 20 e de 30 Todavia Para além do valor estético E de inovação Na poesia de Boto Dos anos 50 Prezamos pelo resgate Do conjunto de textos Confeccionado Naqueles anos Tão pouco conhecidos Da carreira do escritor Principalmente Aqueles em que ele Remeteu As suas experiências No Brasil Ao analisarmos A produção poética Dispersa Na imprensa brasileira Podemos afirmar Que o poeta Escreveu sobre Diferentes temáticas Homenagens Amigos E personalidades De sua admiração E que ele Salazar Versos sobre Datas Comemorativas E efemérides Versos Como o dia das mães O dia dos pais E da independência Brasileira Poemas sobre Aspectos E acontecimentos Políticos E sociais Tanto brasileiros Quanto mundiais Poemas nacionalistas De exaltação A Portugal Além de outros Tópicos Recorrentes Apesar de Por diversas vezes Ter se referido Ao seu exílio Aqui no Brasil Como sendo De motivação Política Boto Durante a segunda Metade Da década De 1950 Tentando Angariar Meios Para retornar A Portugal Traçou elogios A Salazar Em diversas ocasiões Como por exemplo Na visita Do presidente Português Francisco Craveiro Lopes Ao Brasil Em 57 Como vemos No poema 3 De A Visita Triunfal Eu só avalii O poema 3 Porque Para dar tempo De que a gente Veja alguns Outros poemas E esse poema Diz Antônio De Oliveira Salazar Não pôs Em Portugal A ditadura Apareceu E veio Transformar Anarquias Com raiva De loucura Na concórdia Que teve um ar Quando o chefe Mediu Toda a moldura De nos dar O sossego E esse bem-estar Sem o qual Nem a pão Nem a compostura Privilégio Do povo português Merecer Assistência De lisura A um homem Que mil e uma Vez Deu provas De ser bom E justiceiro Conquistar Sem fazer candidatura O mais alto Lugar No mundo inteiro Mais do que Em outros instantes Os escritos De Boto Desse período Remetem Mais claramente Aos Acontecimentos Do presente E as experiências Imediatas Do poeta Onde a guerra fria Os problemas De habitação E desigualdade Bem como A autorreflexão Sobre seu Evidente ostracismo E a relação Dele com O campo Literário Português Aparecerão Em muitos De seus textos Homenagens ao Brasil Serão também Muito Frequentes Em alguns Deixos Poemas Dispersos Nos quais O poeta Irá louvar As belezas Do país A força A cordialidade E a receptividade Do seu povo Bem como Irá Celebrar A grandiosidade Da História brasileira Principalmente Por causa De sua Ligação Com Portugal Vangloriando-se Do passado Colonial Português Desde o instante De seu Desembarque Em território Brasileiro Boto Demonstrou Se adaptar Bem ao país Mas continuamente Salientou O seu espanto Com as Alarmantes Disparidades Sociais Com os Desmandos Dos políticos E com a Resignação Do povo Frente a Esses Problemas Desse modo Nos escritos Sobre o Brasil O poeta Conjuga Alguns Reconhecíveis Lugares Comuns Do discurso De homenagem Com as Reflexões E questionamentos Em torno Dos problemas Que afetavam A sociedade Brasileira E que seu Aliado Poeta Observador Estrangeiro Destacava Com certa Perplexidade No poema De 1952 Publicado No Diário Carioca Intitulado Poema de uma Certeza Esses apontamentos Iram aparecer Claramente Como a gente pode Ver aqui Meu Brasil Que és Brasão Do paraíso Ramo De flores Cante Com amplidão Onde o sonho Vendeu seu sorriso Na dolência Sem fim De uma Canção Movimento Da onda Rebatida O gingar De uma negra Popitante Alma do mar Atlântico Da vida Ânsia Do além Marcada No quadrante Pátria Infinita Onde a luz É tanta Que a noite Não consegue Ser sombria Ó maravilha Dez mil Vezes Santa Luz altas Da mais Límpida Poesia Meu Brasil Das estrelas Que eu aperto No braço Imortal De uma Saudade Liberdade Que em tudo Bate certo Por nascer Entre a fé E a realidade Teu povo Triste Resignadamente Aceita Sem protesto A maior dor E mesmo Sem razão Vive contente A sombra Da ilusão Que vem do amor Desde a década De 1940 Bouto buscava Incrementar Sua poesia Com o lado Mais engajado Social E politicamente Indicando Que intentava Transformar De forma drástica Através De uma considerável Ruptura O seu próprio Projeto Poético Inicial Em que se Repercutiu Uma atmosfera Esteticista Que tanto foi Exaltada Em seus primeiros Trabalhos Porém O poeta Já nos anos De 50 Como expressa Em Ainda não se Escreveu De 1959 O livro Póstomo Que reuniu A sua Produção Brasileira Encena Ser o Porta-voz Das camadas Populares Silenciadas Elemento Que aparecerá Nos textos Que aqui Destacamos Demonstrando O seu último Projeto Poético Em uma virada Que se aproximava Aos ditames Do neorrealismo Ou seja Somando mais um componente Ao seu confissionalismo Usual Boto Nesse instante Parece inclinado A escutar O barulho Das ruas Que demanda Por intervenção Cada vez Mais manifesta A sua poesia Que surge Em linhas Ora progressistas Ora conservadoras Demonstrando A sua inquietude Perante as adversidades Do mundo Dessa forma Em dois poemas De 1957 Nos quais Há referências diretas A Dom Helder Câmara Que despontava Ali naquele instante Como um forte atuante No combate à pobreza Boto Reflete Sobre o problema Crônico Das favelas Aqui do Rio de Janeiro Oferecendo soluções Tanto quanto Traçando críticas À corrupção Que marcava A política da cidade E o mau uso Da verba pública Eu só vou ler Apenas o primeiro poema Porque não vai dar tempo Helder Câmara Bispo auxiliar No caso impressionante Das favelas Tendo A conclusão De seu pensar Deve Aliar As fórmulas Mais belas As outras Que mais custam Tratar Porque no mar Não temos caravelas Mas grandes barcos Para viajar Sem auxílio Branco Destas velas Que o pobre Ainda põe Para pescar Dar agasalho E lar Como Deus quer Não é favor Nenhum Termos que o dar Que não respeita A lei fundamental De ajudarmos O homem e a mulher Faz com que o mundo Seja um matagal Outra mostra Desse engajamento Poético Na transformação Do mundo Irá ocorrer Em dois sonetos Publicados No jornal No jornal Do Brasil Onde o Boto Homenageará O levante popular Organizado pelos Estudantes cariocas Em 1956 Proclamando Seu contentamento Com a ação Popular Combativa Tematizada Nos dois poemas Soneto primeiro O estudante Não receia morte Quando tem Dentro da alma Um sentimento De que se bate Pela própria sorte Do seu país Cansado E no lamento De não vir No além O seu recorte E na esperança Profunda pelo alento Procura encontrar A leste e ao norte A razão Que mantém Se sustento Abraçaram-se todos Valentia Da mocidade Viva e desprezada E que pelo bom dia O precipia Mesmo enfermo Aos estudantes Dou Através de uma vida Iluminada Essa minha certeza De que eu sou Assim Nos poemas Livros É possível perceber Muitos dos elementos Que falamos até aqui Que corroboram O estilo e a temática Assumida por Boto Aí nesses anos Bem aprimorado E muitos dos poemas Reunidos E ainda não se escreveu Assim A atuação De Antônio Boto Na imprensa Foi fundamental Para a sua prática De escrita Já que foi o espaço Encontrado por ele Para prosseguir Com seu ofício E se manter Com alguma espécie De evidência Ainda que essa produção Já não angariasse Mais a relevância E a tensão Que o escritor Buscou no Brasil Apesar de ter Publicado Diversas escritas Até bem pouco Antes da morte Boto passava Um dos períodos De maior invisibilidade De sua trajetória Entretanto A despeito Do irremediável Esfriamento De Boto No campo literário O poeta Continuou A escrever Até o fim De sua vida Contrariando O silenciamento Que se abateu Sobre uma parte Considerável Da produção poética Que ainda está Para ser redimensionada Conhecer tal instante Da poesia Botiana É mensurar As preocupações E inquietações De sua Última fase Que buscou Continuamente Reformular A própria obra Distante De uma certa Imagem cristalizada Que lhe impôs A história literária Eu vou parar De interromper Só de acabar Já que eu tenho Ainda uns segundinhos Aqui tem algumas imagens Da revolta Do Bond Que o Boto Ele fez Esses poemas Últimos Que eu li Ok? Espero ter ficado Claro Acho que eu li Bastante rápido E fará outros Probleminhas Tranquilo Oscar Dentro do tempo Muito bem Obrigado pela apresentação A gente sabe que Algumas das pesquisas De vocês Mesmo As que estão Em andamento E outras Mais Adensadas Elas sempre Têm coisas Muito mais Para serem ditas E é meio cruel A gente estabelecer Aquele limite De 15 minutos Mas também Vocês entendem Que Essas são as regras Senão Não dá tempo Para todo mundo E A gente precisa Manter aqui Esse equilíbrio Então a gente passa Agora para a apresentação Da Larissa De Assumpção Que já está aqui Posto Larissa Com você Agora Lembrando que Quando faltarem 3 minutos Sempre as nossas Monitoras Vão Ou Aline Que foi o caso Agora Ou Elane Vão colocar aqui No chat Esse aviso Olha Faltam 3 minutos Tá bem? Então Larissa Com você Obrigada Professor Eu vou tentar Compartilhar Aqui Minha apresentação O teu áudio Tá um pouco Abafado Larissa Eu não sei Ah, sério? Tá Um pouquinho Abafado Abafado? Mas não Está inaudível Não É só um detalhe Que a gente Pode passar Assim Eu posso tentar Tirar o fone Para melhorar Ah Você desligou O microfone Larissa Ativa o teu microfone Larissa Isso Tá Vocês estão me ouvindo? Sim Não é agora Não, é que Travou aqui Foi pela parte De segurança Do computador Mas agora Tá bom Tá ótimo Muito obrigada Pelo aviso Eu vou Compartilhar Ah, está Com o problema De permissão Professor Ela caiu Você vai esperar Ou Quer passar Para outra pessoa E deixar ela Para depois É, né? Pois é A gente pode Já passar Para o seguinte A Larissa Voltou Vamos lá Tá desligado Liga o teu áudio Desculpa Gente Vamos lá Acontece Eu vou Compartilhar Acho que agora vai dar certo Tá Tudo certo Obrigada pela paciência Desculpa Transtorno Acho que agora vocês estão vendo a minha tela Então Vou começar a minha fala Muito obrigada Em primeiro lugar Pela oportunidade de apresentar a minha pesquisa Então Meu nome é Larissa de Assunção Eu sou doutoranda em Teoria e História e Literária Na Unicamp E eu fiz um semestre de sanduíche do meu doutorado Na Freie Université de Berlim E hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de não canonização De um autor chamado Carlson Delfeld Que é um autor de romances históricos que escrevia em língua alemã Eu dividi a minha apresentação em três partes Na primeira dela eu vou falar um pouco sobre quem foi o Delfeld Quem foi esse autor que hoje não é mais conhecido nem aqui nem na Alemanha E para falar disso eu vou falar um pouco sobre a circulação das obras dele Sobre as edições, sobre as traduções Depois eu vou abordar um pouco a recepção crítica dessas obras Especialmente em periódicos literários E por fim Eu vou falar sobre a importância que esse autor recebeu Nas histórias literárias da língua alemã E eu vou usar essa discussão Para tentar falar sobre o processo E de canonização dos romances históricos de língua alemã E com essa minha pesquisa Eu pretendo então contribuir Para os estudos sobre a história dos livros E sobre a importância dos romances como um gênero literário Que circulou em diferentes países E formou diferentes comunidades de leitura Bom Então antes eu trouxe aqui um pouco do meu referencial teórico Sobre como pensar a canonização dos livros no século XIX Eu trouxe aqui uma citação do Chartier Que falou sobre a importância de que a gente considere A materialidade dos livros para pensar a história da leitura Então ele fala que os significados que os livros recebem Dependem muito das formas pelas quais eles são recebidos E apropriados por seus leitores Que manejam esses livros como objetos Então a gente precisa considerar as formas como eles circularam E as formas como eles foram recebidos Eu trouxe também uma citação da professora Márcia Abreu Que fala sobre a canonização e sobre como ela acontece E essa citação é muito interessante Porque a professora fala que Para que uma obra seja considerada grande literatura Para que ela entre no cânone de um país Ela precisa ser declarada literária Pelas chamadas instâncias de legitimação Que podem ser a universidade, as escolas, os livros didáticos Os suplementos culturais, os periódicos, os histórios literários Que uma obra então fará parte desse seleto grupo Chamado de literatura Quando ela for declarada literária Por uma ou por mais instâncias de legitimação Então a qualidade de uma obra não está necessariamente relacionada Às suas características externas Mas a muitos fatores políticos, sociais e históricos Tendo isso em mente Eu vou começar a falar do autor que eu estudo Que é o Carl François Delfeld Ele nasceu em 1779 Viveu até 1824 Então ele viveu bem nesse período Entre o final do século XVIII E na primeira metade do século XIX Ele nasceu em Breslau Que hoje é uma cidade que faz parte da Polônia Mas que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro E ele pertencia a uma comunidade Que falava alemão Dentro dessa região Então ele escreveu suas obras apenas em alemão Esse nome dele é meio esquisito Até em alemão Porque ele é uma tradução de um nome italiano Que é Marquesi del Campo Foi traduzido para o holandês Quando a família dele foi para a Holanda E depois a família se mudou Para o território de língua alemã E manteve esse mesmo sobrenome Ele estudou Direito na Universidade de Frankfurt E ele começou a escrever em 1814 E em 1817 ele começou a publicar Suas narrativas de maneira seriada Nesse jornal que eu coloquei aqui para vocês verem Que é o Dresden E que era editado por Theodor Hell Que era um grande amigo dele E também editor desse periódico Onde ele publicou mais de 15 romances Esses romances publicados nesse e em outros periódicos Que somam 20 romances Que é a produção dele Receberam mais de 700 edições ao longo do século XIX Aqui eu tenho uma imagem de uma tabela gigante Que eu fiz com dados que eu recolhi a partir da plataforma WorldCAD Onde bibliotecas do mundo inteiro conseguem colocar os seus catálogos Então é possível perceber que o Von Delfeld É um exemplo da circulação de romanos históricos Dentro e fora da Alemanha Porque ele circulou em muitas cidades No território alemão E em muitos países fora da Alemanha Eu trouxe aqui alguns dados Que mostram isso melhor Então aqui eu tenho um gráfico Em que eu organizei as obras por idioma Por idioma da edição Então algumas são tradução E algumas são em língua original A gente vê que ele teve muitas edições em alemão Em francês, holandês, espanhol, polonês, suéco, tcheco E muitas outras línguas Então ele circulou ali em vários idiomas E as obras em língua original, é claro Não circularam apenas na Alemanha Mas também em outros países Então as obras em alemão chegaram, por exemplo, no Brasil Onde elas estavam, por exemplo, na Biblioteca da Família Imperial Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco Antes eu quero mostrar esse gráfico também Que mostra as cidades onde essas obras circularam Então a gente vê que ele tem muitas edições de cidades da Alemanha Então o Cresden é a cidade com mais obras Mas também é possível perceber a presença de cidades Da França, da Suécia, da Áustria, da Espanha, do México Então ele chegou também ao continente americano Em vários países Ele foi para o leste europeu Ele circulou no centro da Europa Então ele teve uma circulação bastante ampla O que nos permite pensar na formação de uma comunidade internacional de leitores Esse é um outro gráfico em que eu organizo esses mesmos dados Por ano de publicação E esse gráfico é bem interessante Porque a gente consegue ver aqui nesse gráfico da esquerda Que teve uma ascensão e queda do número de edições das obras desse autor A gente tem um pico ali na década de 1830 E depois uma queda E essa mesma ascensão e queda pode ser vista em dados Sobre a circulação do romance histórico como gênero literário na Alemanha Então aqui eu tenho um gráfico na parte da direita Que eu peguei de outros dois pesquisadores Que analisaram a presença de romances históricos no mercado editorial de língua alemã No século XIX E eles percebem um pico em 1825 E depois uma queda até 1850 Então também tem uma relação Entre a queda desse autor Da presença desse autor no mercado editorial E a queda do romance histórico como gênero literário Então até aqui foi possível ver que esse autor publicou vários livros Que tiveram muitas edições que circularam em vários lugares O que nos permite supor talvez que ele tenha tido um sucesso Entre o público leitor Ou pelo menos uma presença entre o público leitor Que é uma coisa importante Quando a gente tem essa encalonização Mas até agora eu não tinha conseguido entender Como foi a recepção crítica dos romances dele Porque a recepção crítica em periódicos É muito importante para que a gente pense Sobre a canonização também E para tentar pensar sobre isso Eu trabalhei com dois periódicos alemães O The Leipzig Literaturzeitung Que era o jornal de Leipzig De uma cidade muito próxima a Cresden Onde eles foram publicados pela primeira vez E o Iena e Schellgemeine Literaturzeitung Que é o jornal de Iena Que também é uma cidade daquela região Esses jornais tinham propósito de publicar críticas literárias Então eu utilizei os textos ali presentes Para tentar entender como ele foi lido pelos críticos Na época em que os romances circularam Então o que eu percebi foi Que as críticas eram majoritariamente positivas Aqui eu trouxe um exemplo para vocês De uma crítica que eu traduzi aqui para o português Em que o crítico fala Que o público tinha decidido sobre o valor desse autor E que ele merecia plenamente A grande aclamação que ele recebeu Por causa da inventividade, da narrativa, da representação Dos personagens de situações, do estilo alegre Combinado com uma mente pura e profundamente sensível E que ele deveria receber por isso Nos primeiros lugares nesse domínio da poesia Além disso, essa obra que ele está comentando Tinha um excelente valor moral Então uma avaliação muito positiva Usando critérios que eram muito utilizados No século XIX para avaliar as obras Aqui nesse outro trecho que eu peguei É de uma outra crítica que está comentando A tradução das obras dele para o francês E o crítico fala que seria muito útil Se esse livro, que é Embaixada da China Que é um romance que também foi traduzido para o português Pudesse substituir no futuro O mitológico telêmico de Fenelon Nas primeiras lições de francês Isso é uma questão interessante Porque como a gente já viu A educação, as escolas, as universidades Os livros didáticos são também uma essência de canonização E foi proposto que esse autor fizesse parte Do ensino Vocês sabem como pesquisadores do século XIX Que a obra do Fenelon era muito utilizada Para o ensino de francês Em vários países, inclusive no Brasil Então foi proposto que ele substituísse Essa obra Nessa outra crítica Também muito positiva O autor fala que Que o von der Freud faz as coisas muito boas Do tema E dos tempos E países Em que as obras se passam E que ele sabe utilizar muito bem Os detalhes emprestados da história Para caracterizar os países E os personagens E que com isso o leitor Tem um interesse muito grande pela obra Então aqui também Uma crítica muito positiva Ele circulou em outros países Aqui eu trouxe o exemplo do Brasil No Brasil Como eu já disse Ele é o autor com mais obras Na Biblioteca Imperial Que é a biblioteca que pertencia A Família Imperial do Brasil E que hoje faz parte do acervo Da Fundação Biblioteca Nacional Do Rio de Janeiro Essa biblioteca tem mais de 20 mil livros Dos quais 680 são romances E desses romances 23 são edições de livros Do von der Freud Então ele é o autor com mais obras Nessa biblioteca Além disso Ele recebeu duas traduções Por português Uma tradução de Teodoro E uma tradução de Embaixada da China Que foram publicadas em Lisboa E também circularam no Brasil Aqui eu trouxe algumas imagens Dos indícios da circulação dele no Brasil Que eu encontrei Então é possível ver A circulação em bibliotecas públicas Em anúncios de livraria Em avisos de leilão Então ele circulou bastante Foi bastante citado Nos periódicos brasileiros também Um outro romance dele Foi traduzido para o português E essa tradução foi publicada No novo Correio de Modos Que era um periódico feminino E tinha como objetivo Oferecer às mulheres Textos sobre moda Literatura e cultura Era editado pelos irmãos Lemaire E eles publicavam Às vezes romances e traduções De obras de diferentes idiomas Inclusive do alemão E eles publicam Ao longo de cinco Edições do jornal Uma tradução desse romance Do von der Freud Que vem acompanhada Dessa pequena crítica Na primeira edição Em que eles dizem Que a literatura alemã É muito interessante Deveria ser mais conhecida no Brasil E que por isso Eles estão publicando A tradução de um dos melhores romances Em língua alemã Cujo autor sobre grande ar Na Alemanha É uma recepção extraordinária Por suas publicações Veletrísticas Em que respiram Sentimentos mais nobres De um coração humano Então aqui a gente também Tem uma crítica muito positiva Eles vão falar Da moralidade da obra Da qualidade da descrição E são os mesmos elementos Que tinham sido valorizados Na crítica publicada Em língua alemã Na Alemanha Então a gente tem Uma circulação Das obras Dos critérios Utilizados para avaliar Essas obras E a gente teve Uma presença Entre o público leitor Desses livros Tanto na Alemanha Quanto fora da Alemanha Mas esse autor Não é mais conhecido E para tentar Entender um pouco mais Sobre isso Eu fui buscar Uma outra fonte Que são as histórias Da literatura alemã E tentar formar Algumas hipóteses Sobre o desaparecimento Do autor Aqui eu estou citando Uma pesquisa De uma outra professora A Bárbara Pothras Que fala sobre O romance histórico Que foi um gênero Muito importante Na Alemanha Do século XIX Ela fez um levantamento Que mostra Que mais de mil Romances históricos Foram publicados Na primeira metade Do século XIX E que isso representava Cerca de metade Da produção de romances Do período Então é um número Muito grande No entanto Poucos exemplares De obras desse gênero Sobreviveram à sua época E chegaram aos dias de hoje E com isso Eu fui buscar histórias literárias Aqui tem o levantamento Das histórias literárias Que eu li Para procurar indícios Sobre o Fondelfeude Sobre como a obra dele Foi lida E avaliada Então histórias literárias São uma fonte interessante Porque ela tem a proposta De apresentar Todo o registro Da literatura criativa alemã Desde os primeiros tempos Então desde a primeira produção Em alemão Até a época Em que a história literária É publicada Com base Numa visão subjetiva Do historiador literário Que acaba Funcionando ali Como uma crítica literária Também E com isso Eu vi uma coisa Que a professora Portrasto também Viu Que é que Mesmo na sua própria época Os homens históricos Estavam sujeitos A críticas Então a maioria A maior parte Dos teóricos e críticos literários Distanciava-se Desse novo gênero E eu trouxe a situação Que é bem interessante Em que ela fala Que gostosamente Devorado pelo mundo Da leitura Declarado querido Do público Os críticos Viveram apenas Olhares desfavoráveis Que é o que eu consigo Perceber com a minha pesquisa Também Aqui eu tenho Um trechinho De uma história literária Do Schmitt Em que ele fala Que recentemente Ele está escrevendo No século XIX Em 1866 Ele fala Recentemente Tem havido um furor Contra o romance histórico Como contra um híbrido Entre a ciência e a arte Que não faz justiça Aos princípios Nem de um Nem de outro Então um motivo De crítica Para os romanos históricos É o fato De ele ser Híbrido Nem de serem Romances que não são Científicos Tem um pouco da história Mas também tem a ficção E aqui eu trouxe Só como exemplo Um trecho De uma das histórias literárias Que eu estudei De Marcelo XIX Que ele fala Que o romance histórico Saga a mesma linha Do drama histórico Porque ele ajudou A derrubar as tendências românticas E a trazer de volta Um princípio mais real Para a poesia E que nesse quesito O Fandalfreude Está no limite Porque todo o seu estilo Ainda atende A sensualidade romântica Embora o seu tema Seja histórico E ele fala Que os autores Sucessores de autores Mais antigos De homens históricos Como Walter Scott Adotam tendências Narrativas rasas Que mesmo em matérias românticas Não correspondem mais Às direções exuberantes Dos quadros De locais suíços E de outras pinturas históricas Presentes nas caracterizações históricas E locais feitas pelo Walter Scott Por exemplo Então esse autor Em 1935 Já está vendo Uma decadência Do gênero E provavelmente Isso fez com que ele desaparecesse E que os autores Muito famosos Dentro desse gênero Também Não se tornassem Parte do cânone Da literatura alemã Com isso Eu já vou Para as minhas considerações Finais Então espero Que eu tenha conseguido Explicar Que o Fondel Feud Publicou vários Romanos históricos Durante a sua vida Fizeram muito sucesso De público E foram avaliados Muito positivamente Dentro e fora da Alemanha Principalmente em periódicos Sobre literatura Esses romanos Foram traduzidos Para diferentes idiomas E circularam Em diferentes países Mas ainda assim Ele não faz parte Do cânone alemão Provavelmente Por questões relacionadas Ao gênero romance histórico Que viveu Essa ascensão E essa queda Na primeira metade Do século XIX Muito obrigada Pela atenção Obrigado Larissa Pela sua prestação Dentro do tempo Considerando aí Um minutinho a mais Um limite Mas está tranquilo Agora a próxima Na verdade Da ordem Que foi estabelecida É a Marina Darumaroff Marina Com você Fique à vontade Boa sorte Oi Tudo bem Tá certo Meu sobrenome Darmaros Vamos lá Boa tarde A todos Eu vou apresentar Essa comunicação Que eu intitulei Sobre a benção Da propaganda A reabilitação De Dostoyevsky E a ascensão De Leskov Na União Soviética Eu vou tentar Colocar aqui Um PowerPoint Mas eu não tenho certeza Se eu sei E se eu não conseguir Perdoem Mas eu vou Apresentar sim Deixa só eu ver Se eu consigo Um segundinho Acho que só Coloco na minha Pele inteira Aqui Vamos tentar Vocês conseguem ver A minha apresentação Ok Já tá visível Ah tá Bom Ela também não tem Nada de mais Mas é só Pra eu me guiar Um pouco Eu comecei Essa pesquisa Na verdade Quando eu comecei O meu doutorado Então ela tem Mais ou menos A idade do meu filho Oito anos E eu comecei A pesquisar Um pouco mais De Leskov Porque a gente Teve uma matéria Com o professor Na União Soviética E comecei Como sempre Me interessou E tem a ver Com o meu doutorado Em questões de censura Eu comecei A fazer essa pesquisa E ela se solidificou Mais nos últimos anos E virou um artigo E é isso E várias novas pesquisas Foram publicadas Nesse período Que é um período Novo Já terminei O doutorado Inclusive E várias novas pesquisas Foram publicadas Sobre o assunto Recentemente Principalmente Sobre A publicação Do Dostoyevsky Na União Soviética Então a minha ideia É falar um pouquinho Sobre Sobre Essa pesquisa Para vocês Bom Vamos começar O Dostoyevsky Ele Não foi Considerado Um dos autores A engrossar As fileiras Do Da literatura Durante A União Soviética Alguns motivos Para isso Foram O fato De ele ser Contrário Aos métodos Violentos Da Revolução De ele pregar O cristianismo De ele ser Tsarista E se opor Ao ateísmo O Leskov Nikolai Leskov Que é mais conhecido Como autor De Linguem Macbeth Do distrito De Nisensky Que foi uma obra Que foi No final dos anos 30 Ensenada Pelo Shostakovich Ele também Não deveria Ser considerado Talvez Se a gente Pensasse logicamente Ele não deveria Ser considerado Uma ferramenta Importante Para a propaganda Política Soviética Porque ele Era ao seu tempo Considerado Reacionário E antinemista Depois de um artigo Que ele publicou Sobre os incêndios De São Petersburgo De 1862 E a crítica A esses artigos Foi tão Ferrenha Foi tão feroz Contra ele Por parte Dos círculos Democráticos Que ele Mesmo admitiu Depois fugir Da Rússia Quando ele retornou Em 1863 Ele publicou Um livro Chamado Nekoda Que ainda Piora a situação Dele Como Reacionário Antinemista Bom Sobre Bestaievski Até hoje Existe um mito De que Bestaievski Não era publicado Na União Soviética Os próprios Rússios Eles divulgam Esse mito Que não é real Bestaievski Não ser publicado Na União Soviética E Do grande motivo Para isso Ser A sua rejeição Por parte De Lenin Então Usam-se Algumas Aspas Algumas Citações De Lenin Sobre Bestaievski Não tem o tempo Sobrando Por isso Asneira Algumas Algumas delas Por exemplo Retomei o livro E pus de lado O que ele diz Sobre os demônios São Por vezes Refutadas Porque foram Ditas Indiretamente Essa também Comecei a ler Os Irmãos Karamazov E pus de lado A cena no monastério Deu vontade Deu vontade De limitar É outra Que por vezes É recutada Mas em carta Por exemplo A Inês Armand Ele escreve Ele se refere A Destaievski Tratando de um Outro Autor Ele diz Que ele é uma Cópia Arquinogenta Do arquinogento Destaievski Ou seja Ele era Bastante crítico Em relação Destaievski Mas Depois Da publicação Dos anos Cinquenta De uma Publicação De Vladimir Bond Bruevich Sobre Sobre a Opinião Do Lenin Sobre Destaievski Mudou bastante A ideia De como O Lenin Pensava Sobre ele Então Num artigo Na literatura Na Gazeta O Bond Bruevich Ele diz Lenin Referia-se De maneira Bastante negativa A uns demônios E dizia Que quando se lia Esse romance Era preciso Lembrar Que ali Estavam Repletidos Acontecimentos Relacionados As atividades Não só De Sergei Nitsayev Mas de Mikhail Bakunin Aliás Enquanto os demônios Era escrito Kramaks E Engels Conduziam Uma obstinada Batalha Contra Bakunin A tarefa A tarefa A tarefa dos críticos Está em compreender O que no romance Está relacionado A Nitsayev E o que está Relacionado A Bakunin Na década De 1860 Nitsayev Chefeou Um círculo Estudante Em Petersburgo Ops E conclamava Que se preparassem Rebiliões Com apoio De quaisquer Forças sociais E empregando Quaisquer Meios Para tal Então já é Uma opinião Mais positiva Sobre ele No mesmo E o mesmo Autor O Bande Proyev Que era Um acadêmico Ele escreve Também Dos escritos Da Casa Morta Como notou Vladimir Lich Lenin É uma obra Insperável Da literatura De ficção Russa e mundial Que representou Não só Os trabalhos Forçados Mas também A Casa Morta Em que vivia O povo russo Todos os lugares Da casa Dos grumana Vladimir Lich Condenava Impedosamente As tendências Reacionárias Da obra De Dostoyevsky Mas junto a isso Vladimir Lich Disse várias vezes Que Dostoyevsky Foi realmente Um escritor genial Que analisou A parte doentia Da sociedade Que lhe foi A contemporânea Ele tinha Muitas contradições E falhas Mas ao mesmo tempo Também retratava Uma imagem Viva da realidade Junto a isso A gente pode Mencionar Que na juventude O Dostoyevsky Foi simpatizante Do queerismo Da teoria Do Charles Curie De Falunstérios Ele também Teve algum contato Com o círculo De Petrashevsky Devido ao qual Ele foi Condenado A pena de morte Uma pena Que foi Comunitada No último segundo Nicolai I E depois disso Ele cumpriu Quatro anos De trabalhos Forçados E mais alguns Anos De serviço Militar Forçado No norte Do Cazaquistão Então Apesar de De hoje em dia De até hoje em dia Os próprios Cursos Considerarem Que O Dostoyevsky Tenha sido Repudiado Completamente Por ele E por ele Na União Soviética Essa opinião Não é verdadeira E vários Acadêmicos Contemporâneos Russos Têm tentado Reverter Esse cenário Essa opinião Aqui eu menciono Um artigo Muito recente Que traz Essa opinião De um Jornal acadêmico Bem conhecido Russo É importante A gente saber Então Se a gente quiser Analisar esse fenômeno Que a censura Na União Soviética E na Rússia Nunca foi monolítica Nunca Foi Houve diversas Ferramentas Que mais Se assemelhariam A um Gatekeeping Do que a uma Censura em si E o tratamento A vários A os diferentes Escritores Variava E entre as obras Dos escritores Além disso Um escritor Muito importante Apesar Do fenômeno Dos demoras Que eu vou Falar um pouquinho Daqui a pouco Um escritor Muito importante Que é o Arlen Brun Esse pesquisador Da censura Soviética E russa Que já morreu Recentemente Faz dez anos Talvez Ele 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 afirma Que nunca Houve uma censura Oficial Ao Dostoyevsky Para a gente Entender Então Como que Funcionou A publicação Só para eu entender Quanto tempo Eu ainda tenho Alguém me informa Não Desculpa Não entendi Marina Quanto tempo Ainda tenho Já foram Oito minutos Ah tá bom Muito obrigada Então Só para a gente Entender Várias Tivemos Diferentes Diretivas E No funcionamento Da publicação De literatura Durante a União Soviética Então Entre essas diretivas Esteve um manual De 1918 Uma Uma comunicação Que funcionou Como manual Em 1918 Que era a resolução De Alexandre Bogdanov Para a primeira Conferência Pan-Russa De 1918 Para transformar Nos clássicos Porque a gente Já tá falando De literatura Que já tinha Que não era Contemporânea Para aquele tempo Para transformar Nos clássicos Em armas Para a construção De um novo mundo Vale a gente Ressaltar Que ali Não funcionava Economia de mercado Que o mercado editorial Tinha sido Todo centralizado Pelo Estado Quer dizer Após Os anos 20 E Que não era O público leitor O público Que definia A demanda E sim o Estado Então Entre as resoluções Dessa conferência Estava Que os tesouros Da arte antiga Não deviam Ser aceitos Passivamente Já que assim Eles educariam As classes Lavoriosas No mesmo espírito Das velhas Classes dominantes E com a mesma Submissão Que as criaram Que o proletariado Da obra de Dostoyevsky Para fazer as Distintes Da ideologia Porém Ele nunca foi Realmente Rejeitado Pela 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 censura soviética Tanto que Dostoyevsky Esteve entre as Doze primeiras Figuras previstas Para ganhar Monumentos No plano De propaganda Monumental Entre Marx E outros E ganhou Monumentos Pela cidade De Moscou Por São Podesburgo E tudo mais Aqui é importante Então a gente Falar um pouco Rapidamente Sobre Sobre o fenômeno Da obra Os demônios Que foi uma obra Que Que ficou sem Edição Até os anos 60 Que ficou sem Publicação Até os anos 60 Porém Em 1922 O chefe Do Glavlit Que era O departamento Responsável Pela censura De obras literárias Na União Soviética Ele afirmou Se editássemos Dostoyevsky Piscensky Gieskow E outros E eles fossem Simplesmente publicados Assim É claro que seria Uma loucura Esses escritores Hoje não nos dão Base Ou alívio psicológico Precisamos de escritores Que nos façam Sentir a vida Que nos enviem A luta A conquista do novo Por isso Quando são publicados Juntos com Dostoyevsky Os escritores dos anos 1860 Que lutavam por êxito Na vida Isso nos convém É claro Mas não convém concluir Que não podemos publicar Dostoyevsky Como vocês veem É necessário É necessário aqui Uma abordagem especial É preciso analisar Não cada escritor Separadamente Como ele sai Mas como ele sai Ver como ele sai De que maneira É claro que se de repente Vocês pensassem Em soltar os demônios E uma tiragem De 500 mil exemplares Que pra gente Parece uma loucura Mas na União Soviética Era uma tiragem normal 500 mil Um milhão de exemplares Era uma tiragem normal Então se a gente pensasse Em soltar os demônios Uma tiragem de 500 mil exemplares Em edição barata Protestaríamos Mas se publicassem Os demônios Em uma quantidade De 5 a 6 mil Em edição acadêmica Não reprovaríamos Ele diz isso Em 1922 Porém Em 1935 A editora Academia Prepara a edição Dos demônios Em dois volumes E ela é suspensa Já na fase de provas Com uma tiragem De 5 mil E 300 cópias Algumas cópias Dessa edição Estão armazenados Na biblioteca Lenin E é importante notar Um outro fenômeno Muito importante Da publicação De livros Na União Soviética Que é Que essa edição Tinha prefácio Do historiador Pyotr Paradisa E ele foi uma das vítimas Das repressões de Stalin Ele foi preso Em fevereiro de 1935 Ano que a obra sairia E foi executado Em 1937 Então Era muito comum Também Uma obra Ela desaparecer Por simplesmente Ter um prefácio Assinado Por alguém Que tenha sido Por alguém Que tivesse sido Última de repressões Durante o grande terror De Stalin E essa É uma das Hipóteses Que dá para o desaparecimento Dessa obra Bom Ao contrário de Lenin O Stalin Era um leitor Não só era um leitor voraz Como Lenin Mas também Ele era um grande Adminador de Dostoyevsky Na biblioteca dele Tem vários livros Dostoyevsky Com Vários marcações Sublinhados Anotações E tudo mais E é importante Notar que apesar de ele ser Admirador de Dostoyevsky Ele julgava uma má influência Ao proletariado E ao povo soviético Pelos anos 30 O Dostoyevsky Passa a aparecer Nos livros didáticos Escolares Que é uma referência De Cânone Mas depois ele desaparece Deles Depois ele volta Com diferentes tratamentos Sempre Mas durante a Grande guerra Pátria Quando todos os esforços São reunidos Para ganhar Os corações Soviéticos O mito nacional Russo é Sujeito a revisões E cai o mito Do triunfo Da revolução E sobe o mito Do povo russo Se levantando Como nação E como um grande Herdeiro do império russo Tanto nos livros De história No cinema E na literatura Com isso Tem uma nova ascensão A literatura De Dostoyevsky Vários artigos São publicados Valdatórios Em relação A Dostoyevsky Buscando Trazê-lo Para perto Do povo soviético Eles tentam Eles tentam Representar Dostoyevsky Como antifascista E também Defendê-lo Das acusações De antissemita Que são uma constante Na crítica De Dostoyevsky Só que já em 1947 Essa glorificação Dos Dostoyevsky Como grande escritor E patriota inabalável Cai E os críticos Que anteriormente O louvavam Durante a guerra Passam a atacá-lo Então tem toda Essa mudança O tempo todo Desculpa Desculpa Interromper Se tem um minuto Para finalizar E eu não vou conseguir Falar do Leskov Então tá bom Você pode concluir Um minutinho Tá bom Então Bom Eu calculei mal o tempo Desculpa Bom O Leskov Como eu já falei Anteriormente Ele era considerado Reacionário Mas desde o início Da União Soviética Ele 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 É muito publicado E ele passa De um De um autor Menos clássico Menos Popular Que Dostoyevsky A um ator Um autor mais popular A obra dele é tão Bem moldada Para fins de propaganda Que Entre 1935 e 1936 Que um operário Ele escreve Uma carta Ao autor Parabenizando ele Crendo que ele fosse Seu contemporâneo Bom Eu tô escolhendo Aqui o que falar rápido Os principais Contos dele São Publicados Em grandes tiragens Entre os anos 20 e 30 E da mesma maneira Que o Dostoyevsky Ele também É muito publicado Durante a Grande Guerra Pátria Que é Como é chamada A participação Durante a Grande Guerra Patriótica Como é chamada A participação Rússia Na Segunda Guerra Mundial E em 1942 O filho dele Consegue inclusive Emplacar a publicação De uma história Que não tinha sido Publicada antes Que é chamada Vontade de Ferro Sobre um engenheiro Alemão na Rússia Essa publicação Ela logo ganha Um monte de publicações Separadas em livro E sobre isso A pesquisadora Maia Kurtscherska Ela afirma Podemos ousar dizer Que Vontade de Ferro Teve um papel decisivo No retorno soviético De Leskov Três meses antes do fim da guerra Em março de 1945 A imprensa soviética Soltou uma avalanche De artigos sobre Leskov Pelo 50º aniversário De sua morte Se os aniversários Anteriores de Leskov Passaram em silêncio Ou foram celebrados Apenas por um punhado De artigos Agora os jornais centrais Provincianos E revistas do gênero Corriam para conhecer Leskov O maravilhoso Escritor clássico É isso Obrigada Ok Marina Obrigado pela participação A gente já passa agora Para o seguinte Dentro da nossa programação Já está pronta Yuri De Vago Caribe Yuri Com você Ok Boa tarde a todos Só um minutinho Para eu exibir aqui os slides Vocês estão vendo? Sim Ok Obrigado Então o nome da minha comunicação É Walter Tavis E o romance Não canonizado Da Queen's Gambit De 1983 Na literatura americana É contemporânea Eu sou Eu sou E o de Vago Morim Caribe Professor da Universidade Federal De Pernambuco Essa pesquisa É uma pesquisa ainda É numa fase Inicial Eu comecei na metade do ano passado Então ainda estou no processo De levantamento de dados Mas ela tem uma história Ela vem a partir Do episódio da pandemia E o meu contato Com a minissérie Da Queen's Gambit A adaptação do romance De Walter Tavis Que passou na Netflix E a curiosidade Que me gerou Acerca do escritor E das obras Das outras obras Que ele publicou também Então Walter Tavis É um escritor De 1928 Viveu Morreu precocemente Em 1984 Autor de The Queen's Gambit Que deu origem A minissérie Homônima Que passou na Netflix Vou dar mais detalhes Posteriormente Escreveu seis romances E mais de 24 contos Entre os anos De 1954 e 1984 Sendo que três deles Já haviam sido adaptados Para o cinema The Hustler De 1959 The Man Who Fell to Earth De 1963 E The Color of Money De 1984 Suas obras foram traduzidas Para mais de 18 línguas Dois de seus romances São de ficção científica E outros Tocam na temática Dos vícios E da luta Pela realização pessoal São temáticas Muito variadas Não há uma linha Constante De construção Das narrativas Trabalhou como professor Professor de literatura inglesa Na Ohio University De 1965 a 1978 E aí eu coloquei aqui Como as próprias edições Mais recentes fazem Em vários lugares do mundo Trechos de citações De críticos de literatura Em periódicos Bastante reconhecidos Então tem a crítica Laura Fernandes Do El País Que falou Um escritor Excessivamente atraído Pelo tormento Do gênio Pela condição De outsider Tem também Uma frase Do Michael Turda Do Washington Post Walter Taylor É mais do que um escritor De um só sucesso A gente usa muito Essa referência Para a música De atores De uma única música Mas Walter Taylor Não é o escritor De uma única obra Foi indicado Ao Nebula Award De melhor romance Em 1980 Pelo romance Mockingbird Foi mais amplamente Estudado de forma Crítica acadêmica A partir do início Do século XXI Mas ainda Antes Do lançamento Da minissérie The Queen's Gambit Que só acontece Em 2020 Então A partir do ano 2000 2001 Já existem Artigos Capítulos de livros E livros acadêmicos A respeito Da obra Do Walter Taylor Não obteve Reconhecimento expressivo Por parte dos leitores E ou da crítica literária Especializada em vida Ou seja Ele não foi amplamente Lido Com o que aconteceu A partir Do lançamento Da minissérie The Queen's Gambit Em 2020 Então A gente tem Uma certa Uma obra Uma fortuna crítica Acadêmica Publicações acadêmicas Existem Mas São poucas Mas Em termos De alcance literário Como foi colocado Por outros colegas Nas apresentações Anteriores Não houve Esse alcance Expressivo Durante a vida Do Walter Taylor Que faleceu Em 1984 Aqui eu coloquei Os romances Com as capas Desculpa Yuri Só um momento Você está passando Os slides Porque aqui Só ficou paralisado Na capa Eita Como que eu faço Então Eu estou passando Assim Você precisa Deixar Na janela Normal Sem ser Apresentação E vai passando Pela telinha Do lado Que aí Dá pra ver Não entendi Você pode me explicar Novamente? Você tira Do modo Apresentação Espera aí Vou compartilhar Novamente Uma janela E aí Eu faço Como? Aí você Passa Normal Aqui Pelo ladinho Sem colocar No modo Apresentação Que isso já Acontece Comigo Entendeu? Entendi Mas aí Vocês vão ficar Vendo a tela Toda Inclusive Com os slides Aqui do lado É isso? Isso Mas dá pra ver Acredito Por mim Assim Dá pra ver Não sei Se os demais Estão Vendo Não tem Passa aí Um slide Só pra fazer O teste Por favor Oi? Passa o slide Só pra fazer O teste Deu certo? Não Continua parado No mesmo Rola na barra Isso Desse jeito Que você fez Agora Deu certo? Sim Tá Então São as referências São as minhas falas Há pouco Sobre O escritor americano Walter Tavis Os outros romances As obras traduzidas Para mais 18 línguas As temáticas O que são científica Vícios E a luta Pela realização pessoal O Tavis Trabalhou como professor De literatura Inglesa Na Universidade de Ohio E algumas críticas Aqui Em periódicos Internacionais Aqui a capa Do primeiro romance De 59 Da Hustler Vocês estão vendo? Oi? Tá dando certo? Estamos Está dando certo Sim, sim Estamos vendo The Man Who Fell to Earth De 63 Essas capas São as primeiras edições Vocês devem imaginar Que após o lançamento De The Prince Gambit Todas as obras Foram reeditadas E publicadas Com novas capas Tá? Mockingbird De 1980 Aí tem The Steps of the Sun Também De 1980 The Prince Gambit De 83 The Color of Money De 84 Então essas são as capas Dos romances E aí uma sequência Enorme de contos E uma edição Também Em que todos os contos Foram reunidos Em uma quantidade Bem expressiva Sobre o romance The Prince Gambit Ele ainda não havia Seu adaptado E a edição Era esgotada Nessa obra Temos a personagem Beth Harmon Uma jogadora De xadrez Que enfrenta desafios Em um esporte À época Né? Já é um romance De época Décadas de 50 e 60 Quase que exclusivamente Masculino Foi elogiada Por jornalistas Como Nancy Wartig No New York Times Aí eu estou falando Especificamente Do romance Não sobre o escritor E também por escritores E críticos de literatura Como o Sala Miller Do New Yorker E também a Laura Fernandes A mesma matéria Do jornal El País Sobre diversos aspectos Então É tudo aquilo Que os críticos Especialmente Os teóricos A academia Que é quem mais se posiciona Sobre essas questões De cânone Inclusive É importantíssimo A presença De um simpósio Como esse No Abralei Para a gente discutir Essas questões Reacionadas A canonizar E ao esquecimento Ao apagamento De uma obra Elas passam Por diversos aspectos Por temas Por quesitos Por conceitos Que poderiam levar Uma obra A ser canonizada Então As falas Desses três críticos Elas são muito Elas levantam Muitos aspectos Com relação Ao Gambito da Rainha Então Para não dizer Que todos Convergiram Para uma mesma questão Dentro da narrativa Eles chamaram A atenção Para vários aspectos Que valorizariam Essa obra Então The Queen's Gambit Após o lançamento Da série Foi reeditado Traduzido em várias línguas Inclusive no Brasil Com tradução Feita por Ivani Calado Que é um Pravitor Bastante reconhecido E Finalmente E Com uma certa frequência Eu pesquiso isso Pesquisador de estudos De adaptação Tornou-se um best-seller Então É bastante comum Que as adaptações Alavanquem As obras literárias Isso é muito bom Em termos de literatura Para que a gente tenha Um alcance maior Das obras literárias No formato romance Também Trabalhando as mídias Com aspectos diversos E com as suas peculiaridades Para quem está dentro da academia Ensinando literatura inglesa Como é o meu caso É mais relevante ainda Porque a gente mostra Que existe um diálogo Entre as adaptações E os formatos Mais tradicionais Aqui uma foto Do Walter Thales Eu coloquei também Algumas referências Sobre a adaptação É uma minissérie Criada e dirigida Por Scott Frank E Alan Scott Que é o roteirista Para a plataforma Netflix Um jornalista Do The New York Times Comprou os direitos Para adaptar o romance No mesmo ano Mas por alguma razão Essa adaptação Só foi realizada Em 2020 Aclamada pela crítica Foi premiada Por um Emmy E assistida Em pelo menos 63 países Que é considerado Um recorde A atriz americana Anya Taylor-Joy Também foi destaque No papel da protagonista Beth Harmon Que é uma jogadora De xadrez Que enfrenta a misoginia Os desafios De ser uma mulher É um esporte à época Praticado quase que Exclusivamente por homens Esse é o mote principal Do romance E da adaptação Harmon Que passou parte De sua vida Em um orfanato Conhece a opressão Os vícios E a subjudiação Contudo Através do esporte Conhece também A fama E a libertação Eu coloquei Algumas imagens Aqui da adaptação Para ilustrar um pouquinho A própria história A própria narrativa Essa é uma edição Recente Que já puxa O aspecto da adaptação Então há um diálogo Entre o mercado literário E o audiovisual Estou correndo um pouquinho Aqui, tá? Contra o tempo E aí Sobre a questão do Câmara Na literatura americana Esses dois materiais Que eu citei No meu resumo Nas referências Eles Na verdade Pelas minhas hipóteses O que foi O meu questionamento Esses posicionamentos críticos Favoráveis Agora na contemporaneidade Na contemporaneidade mais recente Eu estou tratando ainda Eu estou tratando ainda O ano de 1984 Como contemporaneidade Mas atualmente Nesse ano 2022 Esses elogios Esse acolhimento Não só Da Quince Gammert Mas toda a obra Do Walter Davis E esse processo De invisibilidade Que ele enfrentou Lá em meados Da década de 80 Enfim Durante sua carreira Como escritor Não tendo Nenhum alcance Enquanto escritor Expressivo Muito menos Um aspecto crítico Ou seja É realmente Uma invisibilidade Uma não canonização Durante a época Em que as obras Foram publicadas Sendo elas Obras tão expressivas Tão interessantes Como foram colocadas Pelos críticos de literatura Então esses dois materiais Falam de um aspecto Muito tradicionalista Do cânone Da literatura americana Que apesar de ter tido Uma considerável mudança A partir ali Do início dos anos 70 Ainda se mostrou Bastante forte Até pelo menos O início dos anos 90 Como as obras Foram publicadas Especialmente Da Quince Gammert Em meados dos anos 80 E talvez por Certa negligência Da editora Do mercado editorial São muitos aspectos Que também podem levar Essa não canonização A obra passou Meio que desapercebida Então eu coloquei Aqui um trechinho De uma fala De um dos materiais Que eu vou citar Aqui no finalzinho Nas minhas referências Os Estados Unidos Estão divididos entre grupos Vociferantes e concorrentes Cada um com seu próprio conjunto De textos canonizados Suas próprias narrativas Sobre a realidade Seus próprios valores E preocupações A nação tem pouca experiência Cultural em comum Nem mesmo a dos meios De comunicação de massa Ou da publicidade Como das principais redes De televisão Sobre a concorrência da TV A cabo Dos vídeos Da transmissão Por satélite De forma constante Perdem o controle Sobre o público nacional Enquanto anunciantes Visam mercados Cada vez mais especializados Sempre adaptando Suas mensagens Para grupos demográficos Mais precisos Para o bem Ou para o mal Este país Tornou-se uma babel De culturas concorrentes Então aqui Ele levanta o aspecto De uma miscelânea De uma variedade Muito grande de textos E cada um Com as suas próprias narrativas Cada um com as suas especificidades Ou seja Não há um critério Nesse sentido Para a canonização Não havia A data dessa publicação É de 93 E eu acredito Que ainda não há Mesmo agora Em 2022 O cenário mudou muito pouco A indefinição Sobre a questão Dos gêneros literários Perpassa A escrita acadêmica Hoje O ano 93 Em que a obra foi publicada Essa obra acadêmica Que eu estou citando Parece que diminuiu A distância Entre a chamada Alta literatura E as formas mais populares A produção de ficção séria Incorpora regularmente Temas e técnicas Da ficção policial Da ficção científica E do romance Vem com inspirações Em formas não literárias Como a TV A publicidade Os filmes A música popular A MTV E muito mais Essa tendência Diminuiu a aura De santidade Que cercava a cultura Na era moderna Fazendo-a parecer Mais heterogênea Democrática E acessível Mais uma citação A narrativa É uma importante fonte De poder na sociedade Mas o Estado Não detém Um monopólio Sobre esse poder É a própria multiplicidade De histórias A ruptura De um cânone Previamente acordado Que permite Que a narrativa Trabalhe contra Uma ordem social Previamente estabelecida A narrativa Pode desempenhar Um papel Na formação De normas E na adaptação De comunidades De forma não autoritária O que me faz Levar a crer Que esse texto Do pesquisador Não foi feito A partir Não foi feito Direcionado Falando Citando como exemplo Os romances Do Tales Mas se aplicam A esse caso A obra passou Desapercebida Por uma série De questões Embora seja Ela bastante relevante Yuri Desculpa a interrupção Para informar Que você tem um minuto Para encerrar Já estou no finalzinho Mais uma citação Aqui de O'Donnell Pequenas editoras Têm desempenhado Um papel essencial Na disponibilização De romances Experimentais Que de outra forma Inicialmente Poderiam jamais Ter sido descobertos Ambos Esses pesquisadores Das obras Que eu citei Falam de um cânone Mais tradicionalista Na literatura americana Que pode ter sido Responsável Por essa invisibilidade Da obra De Walter Tavis Conclusões Intrigante perceber Que o romance Texto-fonte Parece não ter alcançado Um grande público Quando foi originalmente lançado Conforme afirma O escritor e crítico De literatura Michael Dirda Em resenha Para o The Washington Post Ele, na verdade É que levantou Essa problemática Não foi uma Uma curiosidade Minha Apenas Atualmente o romance Foi reeditado Traduzido em várias línguas E tornou-se um best-seller Provavelmente alavancado Pelo lançamento Da adaptação A minissérie Promoveu um debate Com questões Da contemporaneidade Especialmente Sobre o protagonismo feminino Esse fator O contexto histórico atual Parece ter sido Responsável Por uma boa aceitação Da série E consequentemente Do romance Que também foi publicado no Brasil Com tradução em língua portuguesa Feita por Ivanir Kalab Essas são as referências Que eu citei Muito obrigado a todos Valeu Yuri Obrigado pela apresentação Pela pesquisa Agora a gente já passa Para o trabalho Da Jennifer Iara Que dentro da nossa programação É a última Para se apresentar Mas depois Da Jennifer Vem a Ingrid Marinho Que foi incluída Depois da finalização Dessa programação Do nosso simpósio Então fica assim Jennifer Agora Depois a gente Encerra com a Ingrid Ok Vamos lá Jennifer Ok Vocês estão me ouvindo bem? Sim Coloquei Para apresentar É só me confirmar Se está passando o slide Por favor Está sim E aí como eu não vou ver vocês Fiquem à vontade Para me interromper também Por causa do horário Também estou sem celular Aqui perto Para monitorar Vamos lá Então boa tarde Meu nome é Jennifer Iara Sou doutoranda E professora Substituta da UFPA Essa pesquisa Ela é um recorte Do recorte Da minha pesquisa Feita no mestrado ainda Em que o nome Do Emílio Gabor Apareceu ali Entre as notas De romances Sobre a minha pesquisa Que eu já vou comentar já já E aí me interessei Em trazer essa apresentação E expor um pouco Sobre o Emílio Gaborriot A sua produção E quando ele esteve presente Também no Brasil E especificamente no Pará Então a minha pesquisa Faz parte do projeto maior Da professora doutora Germana Salles Também da UFPA Memória em Periódicos A Constituição de um Acervo Literário E eu venho pesquisando A crítica ao romance Principalmente Desde a minha graduação Como PIBIC Em 2014 Até recentemente Até atualmente Em periódicos religiosos Ou doutrinários Essa crítica Presente neles Atualmente No meu doutorado Me propõem A também pesquisar A presença De narrativas ficcionais De prosas de ficção Então eu parto De um contexto histórico Principalmente Para ter esses objetos De pesquisa Em mente Que são esses jornais Que foram Majoritariamente Da Belém Do século XIX A partir da questão religiosa Que teve grande influência Aqui no surgimento Dessa imprensa religiosa Doutrinária Principalmente A partir da segunda metade Do século XIX Aqui em Belém E aí Em meio a esse embate Entre igreja Católica e maçonaria As práticas de leitura Estiveram em destaque E é isso que eu venho Investigando desde então Na província do Grão Pará Lá no século XIX A gente vai ter Então esse surgimento Dessa imprensa Doutrinária religiosa Tanto da parte católica Quanto da parte maçônica Principalmente A questão religiosa Ocorreu Teve o seu estopim Na verdade Lá em 1872 Em que a igreja Ali numa tentativa De reforma Da sua composição Eclesiástica Enfim Intentou trazer Regras mais rígidas Talvez Para a sua composição E começou a inibir A participação De eclesiásticos Que também participavam Da maçonaria E daí começou Uma confusão Bem intensa Na época Então com o surgimento Dessa imprensa Também houve Não com Mas aliado Relacionado a isso Paralelo a isso Houve a popularização Do romance Que a gente já conhece Pela publicação Em formato folhetim Em outras seções Dos jornais E a partir disso Não só a partir disso Mas pela circulação De livros De narrativas E tudo mais Houve posicionamentos Acerca da leitura De romances Dessas figuras Doutrinárias Religiosas Que estiveram preocupadas Com o que o público Leitor estava lendo Estava entrando Em contato Tá E aí Durante o meu mestrado Durante a minha dissertação Eu investiguei Investiguei Surgiu ali O nome do Emelie Gaborriot Em uma das notas De um dos jornais Que eu estudei Eu coloco aqui O título da minha pesquisa Que foi a polêmica Da leitura de romances Prescrições e preceitos Religiosos Na Belém do século XIX Nesse trabalho Eu investiguei A crítica romance Na Boa Nova Que foi um jornal católico Da década de 1870 E o Pelicano Também da mesma década Só que um jornal maçônico Afim de confrontar Ou verificar semelhanças Inclusive Desse posicionamento E o Emelie Gaborriot Ele foi um escritor Romancista e jornalista Francês E considerado como Pioneiro da ficção policial Ele apresentou No personagem Monsir Lecoq O herói Dos romances dele Como esse personagem Que foi baseado Em um ladrão Da vida real E que esse ladrão Se transformou em policial O que inspirou O herói Do Gaborriot Foi o Eugênio François Vidoc Cujas memórias Lefret Memoir de Vidoc Misturam ficção e fato E aí O livro A Vida Infernal Que é o livro Que foi noticiado Em um desses jornais Foi publicado Em Graciecle E imediatamente Fez a sua reputação O Emelie Gaborriot Ele realmente Teve uma circulação Forte Intensa Pelo menos A partir dos dados Que eu tenho aqui De alguns jornais Ele fez sucesso A sua época Garantiu um grande público Publicou em folhetim Primeiramente Antes de publicar Em livro Esses romances Mas quando o Arthur Conadoli Criou o Sherlock Holmes Parece que a fama Do Monsieur Lecoque Diminuiu Inclusive Em O Estudo em Vermelho O Arthur Conadoli Faz um dos seus Personagens O personagem Watson Perguntar a Sherlock Holmes O que ele acha Do trabalho Do Gaborriot E Holmes Menospreza o Lecoque Como um miserável Atrapalhou A História da Vida Infernal Que é o livro Em destaque Aqui na minha apresentação Foi produzida Em palco Em 1872 E aí ao longo De todos esses anos Seguiu-se uma longa série De romances Sobre os anais Da corte policial Que se mostraram Muito populares Aqui eu trago um trechinho Só De como está previsto Como o Gaborriot Apareceu nessa obra Do Arthur Conadoli Já leu as obras De Gaborriot Perguntei Watson Lecoque corresponde A sua concepção De detetive ideal Sherlock Holmes Fungou ironicamente Lecoque era um grande Trapalhão Disse com veemência Só uma coisa O recomendava A sua energia A leitura de Monser Lecoque Casou mináuseas O problema Consistia em identificar Um prisioneiro desconhecido Eu teria feito Em 24 horas Lecoque precisou De mais ou menos Seis meses Esse livro Bem poderia ser Um manual Para ensinar Aos detetivos O que não devem fazer Senti-me um tanto indignado Ao ver tratados Dessa maneira rude Duas personagens Que eu admirava Caminei até a janela E fiquei olhando Para o movimento da rua Talvez aquele homem Fosse muito arguto Pensava eu Mas não havia dúvida De que era pretencioso Então Gaborriot Está presente aqui E ele realmente Foi um dos primeiros Que surgem Com esse tipo de escrita Principalmente Inspirado nos Feds Ver Que é uma forma De notícia Que tinha o crime Como elemento central Para esse trabalho Eu me baseio muito Nos trabalhos No estudo Da professora Ana Gomes Porto Da Unicamp Que vai trabalhar Com romance policial Romance judiciário E que tem dois trabalhos Sobre Que mencionam O Emily Gaborriot Em específico Ela diz assim Que o escritor Se utilizou De algumas destas notícias De crimes cotidianos Para elaborar As suas obras Mostrando que havia Um diálogo permanente Entre diversos espaços Do jornal Então ele realmente Se utilizava de notícias Sobre crimes ocorridos Para elaborar Os seus romances E os romances dele No momento em que Fizeram sucesso Foram vistos A partir do parâmetro De uma literatura popular Que atingir Um público variável E conhecedor Do funcionamento Da imprensa E como é que O Gaborriot Esteve presente Em terras brasileiras A professora Ana Porto Ela menciona A publicação Da vida infernal Especificamente Em formato folhetim No Correio Paulistano E no Diário do Rio de Janeiro Em 1873 Mas ele também Foi mencionado Esteve presente Em outros jornais De outras províncias Do Brasil Como Pelicano Diário de Belém E o Liberal do Pará O Pelicano Que foi um jornal maçônico Da época O Diário de Belém E o Liberal do Pará Foram grandes jornais Noticiosos Saídos Diário de Belém Diariamente Que tiveram Grande circulação Na província Da época Então ela menciona Aqui Que ele também É mencionado Lá no livro Do Hallow Ele figurava Entre os autores Franceses Mais traduzidos Pela Belle Garnier Na coleção Biblioteca da Usbeira Publicou A Vida Infernal Acorda na Garganta E o Crime de Ocival Ela menciona O periódico Ilustrado Com o Esquito Que na sessão inicial De agradecimento Dispensava comentários Sobre a tradução Do Crime de Ocival Pois Docival De Ocival Pois se tratava De romance De Geborriot Autor já bem conhecido E ao mesmo tempo O Rio de Janeiro Exibia no espaço Do Rodapé A Vida Infernal Reafirmando A sua aceitação Entre os leitores brasileiros O Correio Paulistano Estampava Nas páginas De Rodapé A História de um Crime Célebre E Processo E Rousse Que esteve em edição Na tipografia Do Correio Pernambucano Eles também Publicaram A Vida Infernal Então aqui eu trago Esses dados Então no Correio Paulistano Lá De 73 a 74 Folhetinha A Vida Infernal No Diário do Rio de Janeiro De 73 também No mesmo ano No Diário de Belém Ele foi mencionado Em notas Em uma listagem De livros disponíveis Numa biblioteca Chamada Biblioteca Clube Autep Que eu já vou comentar Daqui a pouco E no Liberal do Pará Também Disponíveis Na Livraria Universal Eu coloquei aqui Um destaque Que na Gazeta de Notícias A Vida Infernal Também foi publicada Em formato folhetim Mas já em 1907 Então talvez Essa popularização Essa circulação Talvez não Essa circulação Do Gabo Rio Em jornais brasileiros Esteve presente Por um longo tempo ainda E se estava presente Porque tinha Seu público leitor Também Então aqui Eu só coloco Novamente As ideias Mais condensadas Sobre A vida O livro Vida Infernal No Pará Então foi mencionado No Impresso Diário De Belém Em 76 e 88 Assim como O Meio Liberal Do Pará Em 88 Entre os romances Estão o processo Ler Rouge Na edição portuguesa De 1871 A venda Na Livraria Universal A Livraria Universal Foi Era do Tavares E companhia Foi uma das grandes Livrarias da época Do século XIX Até o século XX Se não me engano Presentes aqui Na província Do Grão Pará Na época Também foi publicado No Diário de Belém Além de Acaçado aos milhões E os voluntários De 92 Ofertados para uma biblioteca Intitulada Clube Euterpe Noticiado lá No Liberal do Pará Aqui eu trouxe Duas imagens De como O Gabriel Está presente Nessa listagem Então livros novos Aqui Chegados para A Livraria Universal Disponíveis Coloca ali Um volume grande Encadernado O preço O título da obra O processo Lerunge Ele compartilha Nessa lista Ele está compartilhado Com outros nomes Mais conhecidos Talvez por pesquisadores Do século XIX Mas menos conhecidos Por leitores em geral Como Poisson do Terrell Entre outros autores Que são desconhecidos Realmente hoje Até nós Aqui ele já Está numa listagem De ofertas De livros disponíveis Na biblioteca Do Clube Euterpe Junto com Alexandre Pulano Muitos do Alexandre Pulano Na verdade A Luísa Azevedra Entre outros E o título O livro A Casta dos Milhões Esse Clube Euterpe Foi uma organização Na verdade Que a gente não tem Pelo menos eu Não consegui obter Muitas informações Sobre ele Mas em uma Da No Liberal do Pará É noticiado aqui Que é uma sociedade Que existe na capital Neste denominado Clube Euterpe Que se dedica ali A arte musical A homenagens Por exemplo A centenário de Camões A aniversário de Camões Enfim Parece ser uma sociedade Organizada ali Voltada para a literatura Para as artes E para a cultura No geral E aí o Gaborriot Esteve presente também No Pelicano No jornal maçônico Lá em 1873 Também ele é presente Mas já numa notinha Um pouco mais elaborada Com um texto De apreciação De fato Que é Inclusive Que eu estudo Nos jornais Vida Infernal É este o título De um lindo romance Do festejado Senhor Emile Gaborriot Desequeado com a remessa Da primeira e segunda parte Deste importante livrinho Que se dignou fazermos O senhor Belli Garnier Temos a satisfação De agradecendo mais Desta oferta Noticiarmos aos amantes De literatura Mais este precioso trabalho Onde se acham reunidos O útil e o agradável A leitura da vida infernal Proporcionará Aos que empregam As horas do repouso No cultivo do espírito Lições aproveitáveis Com as quais se adquirem Sempre resultados proveitosos Na vida social E aqui eu tenho Uma leve desconfiança De que talvez Eles não tenham lido O livro Antes de recomendar Porque são palavras Muito gerais Né Esse tipo de comentário Era presente Em outras recomendações De outros livros Né Empregam as horas De repouso No cultivo do espírito Lições aproveitáveis Né Onde se acham reunidos O útil e o agradável Enfim O jornal Pelicano Por exemplo Ele foi um jornal maçônico Pelo menos Nos dois primeiros anos De circulação E teve um grande embate Com a igreja católica Principalmente com a Boa Nova Que foi o impresso Da circulação Da mesma época Enquanto a Boa Nova Rechaçava Alguns títulos Publicados Que estavam circulando No Brasil E na Europa O Pelicano Já recomendava Esses mesmos títulos Pelos mesmos motivos Claro Mas com outras intenções Era uma preocupação Você Escrever Sobre esses livros E talvez Lê-los antes Para recomendar Ou não Esse tipo de recomendação Era muito vista Também na Boa Nova Mas em relação A livros Religiosos Doutrinários Caráter moralizante A Vida Infernal Sendo do Emily Gaborriot E conhecendo O gênero O viés Que ele fez parte Sobre a escrita dele De histórias Sobre crime Talvez não fosse Tão recomendada Assim pela Boa Nova Não sei se chegou Até eles Até a redação deles E não houve Notícias sobre isso Mas Eles também recebiam Livros Do Garnier Da livraria Também Enfim Eram ofertados Títulos Para eles Recomendarem Havia uma lista De livros Disponíveis Ou não E o Penicano Também teve Essa recepção De edições De traduções Enfim Incluindo O Emily Gaborriot Então Mas Ainda assim Ainda com essa Talvez com essa Preocupação De escrever Nessa recomendação Sobre o livro Vejo que A descrição Aqui A recomendação Ainda está Em linhas Muito gerais E não menciona A questão De ser Uma narrativa De crimes E de investigação E tudo mais Jennifer Só para informar Que falta um minuto Para você Finalizar a apresentação Tá bom Muito obrigada Então O Pelicano Só para apresentá-lo Também Ele foi fundado Pelo Joaquim José de Assis Que futuramente Fundou A Província do Pará Um dos jornais Mais importantes De Belém Também Do século XIX E foi esse Jornal maçônico Que travou Esse embate Com a igreja católica Defendeu a maçonaria Publicou Sobre a maçonaria E sobre os maçons Sobre o que era Feito lá E tudo mais E se inscreveu Também Assim como os demais Jornais Que eu pesquiso Nessa Nessa conjuntura De jornais Impressos E redatores Que também falavam Sobre literatura Sobre as narrativas Ficcionais Sobre romances Sobre prausas de ficção Que esteve circulando Ali naquele meio Tá E só para finalizar No catálogo Garnier Que eu achei na internet Mas infelizmente Não vi O ano Correto O Gaborrio Aparece aqui Na listagem De alguns títulos Mas não há nenhum texto De apreciação E tudo mais E que infelizmente Ele se tornou Alguém mais esquecido Principalmente Assumo Como eu coloco no título A sombra Do Sirastu Conandori Com o Sherlock Holmes Mas a época Ele foi muito Bem lido Circulado Inclusive Entre O público paraense Talvez Já que Nós tivemos Essa circulação Dos romances Essa disponibilização Também Dos títulos deles Essa preocupação Em noticiar Sobre que ele Estava aqui circulando No Brasil E no Pará Aqui são algumas As referências Que eu te desejo No trabalho E muito obrigada Obrigado Gênifer Pela apresentação Eu havia falado Há pouco Que quem iria Encerrar A sessão De hoje Seria A Ingrid No entanto Tem um sinal Aqui da nossa Monitora Elane Informando Que não há espaço Para apresentação Então a gente Vai ver Como é que a gente Faz Para te acomodar Nos próximos dias Está bem Do nosso simpósio A gente vai resolver A gente Só para Justificar Aqui Desculpa É porque eu recebi Agora A confirmação Da coordenação E o ideal Seria na verdade Trocar com alguém Se você não puder Apresentar na quarta-feira Que é quando estava Programado Aí você troca Com alguém De amanhã Eu não tenho como Apresentar na quarta-feira De manhã E aí eu entrei em contato Com a coordenação Do evento A coordenação do evento Pediu para eu entrar Em contato com um dos Coordenadores do simpósio Então Você pode verificar Os coordenadores também Se alguém Da manhã De tarde Por exemplo Pode trocar com você Não sei É complicado isso Porque Acaba ficando Nesse jogo Jogo no sentido Só para deixar claro É Se a Ingrid Entrou em contato Com a coordenação Do simpósio A coordenação Comodou Né Ela Na apresentação de hoje Acho que a gente poderia garantir isso Só que A gente perderia Digamos Né O momento da discussão Valente Você quer Fazer uma consideração Por isso? Quero sim Eu já Boa tarde a todos Eu não tive condições De entrar bem No início do simpósio Mas deu para eu escutar A partir do trabalho do Oscar Eu consegui assistir Boa parte da apresentação dele E eu tenho uma solução Para esse problema E o gel A solução é a seguinte A Ingrid Apresenta Amanhã Tarde E o Alan Apresenta no dia 13 No lugar dela Tá bem? A gente se organiza Desse modo Eu vou trocá-la com o Alan O Alan Apresentaria Amanhã Tarde E ela apresentaria No dia 13 Tarde Então eu só vou inverter A Ingrid No lugar do Alan Eu já conversei Nesse momento com o Alan Já está tudo certinho Tá? Obrigado Muito obrigada Professor Valeu É assim A gente tem nove minutos Ainda né Valente Para Para gerar alguma discussão A partir da apresentação Dos trabalhos E eu vou te dar Assim digamos Essa condição De fazer a abertura Desse momento Que é muito importante Para a gente As tuas leituras As tuas impressões Obrigada Eu vou novamente Pedir desculpa A todos no início Eu não pude Me apresentar Eu sou o professor Valdinei Valente A gente já trabalha Nesse simpósio Eu e o Gé Algumas edições Junto com o professor Alan Que nesta sessão Desta comunicação De agora à tarde Não pôde estar presente Tá? A gente Nesse evento Nesta edição Do Abralique Os horários Foram pré-definidos Então não fomos nós Que organizamos Então por isso Nós só conseguimos Organizá-los Distribuí-los Numa tentativa De fazer com que houvesse Uma certa simetria Entre os Entre os trabalhos Então lá Se vocês percebem De certo modo A sessão de hoje à tarde Condensava Trazia Alguns trabalhos De autores estrangeiros E a gente teve aí Vários Apresentando E aí nós organizamos Desse modo As apresentações Então eu vou falar Muito brevemente Por conta do tempo mesmo Até porque eu também quero Deixar ainda que o Geofale Nem que sejam os dois Me pedidos Mas assim Eu começo a dizer Que o trabalho do Deixa eu só ver Deixar as minhas observações Que o trabalho do Oscar De Antônio Botto Eu fiquei pensando O seguinte Oscar Eu sei que a sua pesquisa Você está trabalhando Você vem buscar Aquilo que foi feito Aqui nos jornais brasileiros É que você está fazendo Essa Coletando esses textos Essas poesias Inclusive algumas Que você mostrou Mas eu me pergunto Se talvez Nas hemerotecas de Portugal Porque tem algumas disponíveis Não há Essas poesias Também que você possa buscá-las Como você disse O Antônio Botto muda Ele começa De um trabalho Uma coisa Home erótica Depois vai trabalhar Abordagens sociais Questões sociais Então penso que E na hemeroteca de Portugal Talvez não tivesse isso Também não fique muito restrito Um pouco A hemeroteca digital Da biblioteca nacional O Estadão Ele tem muita coisa Interessante também Sobre isso Talvez pode Não sei Te ajudar Larissa Eu fiquei super apaixonada Pela tua pesquisa Uma pesquisa excelente De fôlego Que é uma pesquisa Que você está rastreando Por todos os ângulos As possibilidades De encontrar informações Sobre esse alemão Tão importante Para a época Porque de certo modo É um alemão Que foi publicado Em diversos países Teve uma recepção crítica Que você mostra De as recepções Muito favoráveis Então o que acontece É que as instâncias De legitimação Como você viu Se com a Márcia Abreu Não deram tanta atenção A obra dele Tem alguma coisa aí Mas de certo modo A gente precisa pensar Também assim Os países europeus Eles têm cada vez menos Dado atenção Às oitocentistas Então Eles mesmo Não estudam Os oitocentistas Dos países dele Tem que ter isso cada vez menos E quando fazem Fazem a luz Da literatura comparada Então não sei Se é isso Se é o caso Mas essa pesquisa é excelente Você está fazendo Um rastreio De uma forma Bastante ampla Inclusive Então acho que você vai Descobrir bastante coisas Sobre isso Mas é porque eu fiquei pensando Mesmo Se não é uma questão Dos oitocentistas Não terem tido de fato Essa importância E não tem sido Trabalhado de todo modo Nos países europeus Bem Marina Eu fiquei Ficou faltando um pouquinho Eu li o seu resumo Quando você Propôs na apresentação E ficou claro Na letra do seu resumo Exatamente isso Que Dostoyevsky Apesar de ser o nome Que ainda hoje Na literatura russa Ele foi um tanto quanto Teve um tanto quanto Foi um tanto quanto Cortado Mas apesar disso Ele ganha Essa dimensão gigante Que ele é hoje Enquanto o Leskov Não É um trabalho Que parece uma oposição Não sei se estou errado Mas eu entendi desse modo Parece que os dois Caminham por momentos diferentes E um consegue ter Toda a grande dimensão Que tem hoje Enquanto que o outro Que a época da sua publicação Não tinha tudo isso Hoje não detém Toda essa visibilidade Que teve A sua época Então eu penso que É possível pensar Dentro dessa leitura Desses dois grandes autores O quanto O contexto também da época Da época Produz alguma coisa Favorece algumas questões E o contexto atual Vai subverter Muitas vezes Aquilo que o contexto Da época havia preconizado Então acho que Vale a pena pensar O que é que o contexto Da época fez Com que aquela obra Fosse produzida Daquele modo Daquele mecanismo Ou tivesse a repercussão Ou tivesse a recepção Que teve E o que o contexto atual Favoreceu a cada um deles Acho que é para pensar nisso Muito brevemente E Yuri Esse seu trabalho Com o Gambito da Rainha Uma minha série Que eu inclusive adoro Me leva a pensar Exatamente o seguinte O quanto que Ao contrário do que Muita gente pensa Que a ideia Das mídias digitais A ideia disso tudo Vai deixar um tanto A literatura de lado Quando você faz Na sua fala Que a partir da minissérie A obra dele Se populariza Que havia ficado Tanto quanto escondida E a partir das pessoas Começam a comprar E começam a ler A obra dele Que virou best-seller De certo modo Então isso é muito importante Para a gente pensar O quanto a mídia digital Ao contrário Do que muita gente pensa É um instrumento Para favorecer O texto literário Para suscitar Para levar a baila Inclusive Nesse caso em especial Para 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 Fazer esse processo De entronização Ganhar essa modernidade Que é um texto Que é uma obra incrível Que teve toda essa Previação Que você mesma citou Eu perdi Onde é que eu estava Falando aqui de vocês Pronto E Jennifer Querida Eu já conheço o seu trabalho É sempre um prazer Ouvir você E eu acho que Vale a pena pensar Porque você tem trabalhado Eu não sei se estou enganada Mas você tem trabalhado Muito com jornais moralizantes E agora você acha Essa vertente Da literatura policial Que pode lhe dar Muita coisa para pensar Eu acho que às vezes Isso é um erro Que eu cometi muito A gente acaba ficando Refém Da nossa pesquisa E eu fiquei Durante muito tempo Refém do machado Eu acho que você pode Caminhar por isso também Uma coisa que eu achei incrível Quando eu estive na casa Falando Pessoa Eu jamais pensei Que Falando Pessoa Tivesse descrito Alguma coisa De um romance policial E ele escreveu Contos policiais E ele se dava Ao trabalho de fazer isso Ele escrevia E aí eu li os contos policiais Da Falando Pessoa Eu até os tenho E aí quando ele escreveu Isso é muito interessante Ele escreveu Um mistério Jennifer E aí quando chegava Uma hora Na hora de decifrar O mistério Que você estava esperando Eu tinha uma página Para decifrar Ele não terminava Ele não estava afim E aí você fica Como termina a história Não interessa É para a pessoa Ele não estava afim De terminar Então eu acho que isso Esse seu olhar Para o romance policial Pode dar uma abertura gigante Para muita coisa Que você vai trabalhar Que você faz sempre De forma muito prazerosa Com muita competência E o gel Você tem dois minutos Desculpa Eu adoro ouvir As tuas recensões Rapidíssimas Bem sintéticas E bem pontuais Valente Você fez uma Sobrevoo muito bom A partir da apresentação Do pessoal Mas só para aproveitar Esses dois minutinhos Que eu tenho Eu vou me referir Ao trabalho da Marinda Especificamente Não que os outros Trabalhos Trabalhos não tenham Chamado a atenção Mas de fato Tenho que escolher Um aqui Para formular Uma questão A que eu estou Atento ultimamente Quando a Marina Apresentou Alguns slides Sobre o Lênin Eu fiquei pensando Esses slides Mostram Que o Lênin Na linguagem de hoje Cancelou O Nostoiévski E esse é um fato E aí Eu fiquei pensando Dentro do contexto Da guerra na Ucrânia No contexto atual A gente tem Vivenciado isso E talvez Marina Essa discussão Conceitual Sobre a cultura Do cancelamento Possa Te ajudar Nessa reflexão Tem professor Na Universidade Federal de Roraima Professor Fábio Almeida Ele tem trabalhado Ultimamente com esse conceito Ele está construindo Esse conceito Da cultura Do cancelamento Pegando Por exemplo Obras do Do início do modernismo Do pré-modernismo Do modernismo brasileiro Ele apresentou Inclusive um trabalho Recente Na Universidade de Rene No mês No mês Junho passado Sobre isso De que maneira A gente pode reler Esses trabalhos Essas obras Pensando Por exemplo Monteiro Lobato Que é um autor Que tem Que tem sido objeto Desse conceito Muito recente Na nossa história cultural Não é especificamente literária Mas é cultural Pensar no cancelamento Não conseguir entender O contexto Aquilo que o Valente Falou há pouco No trabalho da Larissa No contexto Do século XVIII Ou XIX Os valores A ética Para você formular Uma ideia Uma recensão Crítica Sobre um trabalho Eram uns Muito ligados Ao classicismo Digamos assim Hoje Esses valores São bastante diferentes Para não dizer Outros Completamente Então talvez Marina Essa discussão Te interesse A discussão Do Sr. Fábio Almeida Eu vou tentar Eu vou tentar Buscar com ele O texto Da apresentação Que ele fez agora Recentemente Por ocasião Do centenário Do modernismo No Brasil E tentar De alguma maneira Fazer com que ele chegue Que esse material Chegue a você Se é que você não conhece Porque talvez Isso possa te auxiliar Na discussão Sobre o Dostoiévski Mais adiante No seu doutorado E é isso pessoal Obrigado Pela tarde Acho que a gente está abrindo Com uma boa energia Esse simpósio Valente Trabalhos muito bons Que se apresentaram Diversos Mas ao mesmo tempo A gente tentou Digamos assim Dar alguma Pensar em alguma coisa Que comunique Os trabalhos Entre si Esse foi O nosso trabalho De tentar organizar Essas propostas De vocês Então a gente se vê Nos próximos dias Por aqui No mesmo link Diga-se passagem Obrigado mais uma vez Pelas apresentações Obrigado pela parceria Valente Mais uma vez Mais um ano na Bralique Considerando Os nossos simpósios Têm discutido Essas questões A gente sai da Amazônia Agora E alarga um pouco mais Para outros espaços Isso é muito bom E a gente se vê Nos próximos Amanhã À tarde Depois de amanhã A gente vai Se encontrando No evento da Bralique Obrigado Elane E Aline As nossas monitoras De hoje A gente fica sempre À disposição De todos e todos De todas vocês Dentro das nossas Possibilidades De algum rearranjo Que ainda possa ser feito Ainda bem que o Valente Deu essa alternativa Que já foi de pronto a seita Para a substituição Entre a Ingrid e o Alain A gente vai se falando E acho que a gente pode Encerrar por aqui Não sei Se tiver alguma consideração Do Valente Ou da Aline Ou da Elane Obrigada Obrigada É isso mesmo Agradecer também A presença dos meninos Parabenizar todos Pelo trabalho Trabalhos são incríveis Eu acho que é muito bacana Eu acho que é muito bacana Quando você vê A maneira como Cada um de vocês Trazem essa sustentação Muito segura Daquilo que vocês pesquisam Porque vocês têm Muito domínio Muita leitura E aí tem muita pesquisa Então o que eu acho muito legal É porque vocês demonstram Essa segurança Do que vocês conhecem Com detalhes Isso vai mostrando para a gente Então para a gente Que assiste a todos esses trabalhos Eu sempre olho por dois ângulos O primeiro ângulo que eu olho é O quanto vocês trazem De informações novas para a gente Isso é muito legal Porque a gente não conhece Esses autores Não conhece a fundo Esses autores A gente escuta aqui e ali Sabe algumas coisas Mas um aprofundamento Quem possui são vocês E aí na medida que a gente escuta A gente se apropria disso E fica naquela sensação Sempre de impotência Que todo professor de literatura tem De não dar conta De aprender tudo Isso é um ponto E o outro ângulo Que a gente sempre olha É como a questão do esquecimento Como a questão do apagamento Como a questão do silenciamento acontece E a gente viu isso Em todos os trabalhos De certo modo Como que um supera o outro Como que aquele momento Produziu aquele apagamento Como aquele momento Aquele autor Teve uma grande repercussão E agora ele foi esquecido Então essas questões Que nos levam a pensar E que fizeram Esta razão inclusive De ser do próprio simpósio Que a gente pense Por que que isto acontece É uma questão de contexto É uma questão das distâncias De desestimação Que não deram vazão É uma questão de que agora A modernidade Desprezou um pouco Esses autores Então são questões Que a gente sempre procura pensar Para a gente poder Ter uma dimensão do simpósio Porque o simpósio Não é só ouvir vocês E comentar o trabalho de vocês Mas a gente pensar A nossa razão do simpósio E pensar a razão De como ele é constituído E as ideias que ele prevê A ideia do simpósio É por que que leva A esse apagamento O que gerou A não canonização O que gerou O apagamento de um ator Que era tão célebre Hoje em dia Desapareceu Então essas possibilidades Da gente pensar isso É que são a razão Principal da gente ouvir vocês E eu acho que Nesse sentido Vocês estão de parabéns E obrigado por Nos darem essa oportunidade Também de ouvir Boa tarde a todos Boa tarde a todos E novamente Só reforçando o convite Que eu coloquei aqui No chat De vocês Se vocês quiserem Participar do café virtual O link está aqui no chat Para vocês socializarem Com outros pesquisadores Que estão nos outros simpósios Também, tá? De novo, desculpa Pelos transtornos de hoje Foi um pouco atrapalhado Mas acho que a gente conseguiu Resolver para dar tudo certo Amanhã e... Quarta Boa tarde Parabéns E obrigada a todos